As grades se abrem, o demônio é quem fecha O prêmio de ser monstro é o começo da guerra Passado amargurado, detento é o pão Liberdade concedida, é sonho pros ladrão Não tá bem com seus irmãos, não tá bem com sua família Não é esse o futuro que sua mãe queria Cê tem que ser capaz de mudar o impossível Superar as barreiras do inimigo Crer que querer é poder, abrir os olhos e ver Mas cê não quer entender como fazer acontecer O mundo tá se acabando, mas nem tudo tá perdido Em meio a desgraça, uma criança sorrindo Tu é crescer no país do futebol Onde quem não tem dinheiro, não é atendido em hospital Eu quero é viver pra ver a luz do sol E não todo furado, converto com lençol Não vou me entregar esse sistema As injustiça com o meu rap, arma próprios põe Não vou me entregar esse sistema As injustiça com o meu rap, arma próprios põe Se liga aí, pois preste atenção Rap é a batida que pulsa meu coração É o sangue vermelho que corre nas veias É a carga da caneta que relata toda cena Vamos ser sinceros, todo mundo tem problema Graças a Deus a comida tá na mesa Jantar a luz de vela, é mó tristeza Tem que comer, fugindo da goteira A luz já tá cortada, a ducha é gelada Já tem gato, até na água te parte o coração Até transborda, parte dos seus sonhos Jogado fora, cair em tentação Não é a cota, o povo que condena Não sabe da trajetória O demônio que atenta à sua volta Não quero essa opção Não vou voltar a vender troço Não vou me entregar esse sistema As injustiça com o meu rap, arma próprios põe Não vou me entregar esse sistema As injustiça com o meu rap, arma próprios põe Não vou me entregar esse sistema As injustiça com o meu rap, arma próprios põe Não vou me entregar esse sistema As injustiça com o meu rap, arma próprios põe Em frações de segundo, desaba o seu mundo Encristeceu o coração de um vagabundo Dia de luto, 15 de outubro O céu escureceu, fiquei confuso Uma dor forte no peito, abalou tudo Em alguns minutos, a tristeza e o dilúvio Aonde as lágrimas formam um rio profundo O verdadeiro tsunami caiu, achei injusto Meu bem mais precioso, o destino estragou tudo A vida nos limita a jogar seu jogo sujo Deixar de ser moleque, aprender a ser adulto Que o crime não compensa, é fábrica de defunto Quem sabe o dia eu acho a tal da felicidade Que nem um beija-flor voando em liberdade Vai doer pra sempre, sem prazo de validade A dor de quem se ama, como dói sentir saudade Não vou me entregar esses sistemas Fazer justiça com o meu rap, arma próprios punhos Fazer justiça com o meu rap, arma próprios punhos Fazer justiça com o meu rap, arma próprios punhos Amém.